Boa tarde, crianças. Olha só, hoje nós vamos fazer uma culinária. E antes de fazer a culinária, nós temos que lavar as mãos. Vamos lá? Sabão, água e espéria. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje, vou passar aqui pra vocês uma receita de um bolo delicioso, um bolo integral de banana. Eu e a Bárbara resolvemos fazer esse vídeo pra que vocês acompanhem uma receita bem saudável. Eu vou mostrar os ingredientes, tá bom? Então, olha só. Vão aqui, quem sabe o que é? Bananas, delícia! Ó, uma, duas, três, vão quatro bananas, tá bom? Então, ó, quatro bananas. Também, quem sabe o que é isso aqui, ó? Hum, muito saudável também. Olha só. Quantos vão? Ovos, né? Um, dois, três, quatro ovos. Facinho de memorizar, hein? Quatro bananas, quatro ovos. Vamos ver o que mais? Esse aqui, quem sabe o que é? Ó, aveia. Olha só, vão duas xícaras de aveia, tá bom? Então, ó, uma e duas xícaras de aveia, tá bom? Também vai, faz bem também pra saúde. É melhor colocar o óleo de milho, tá bom? Então, meia xícara, ó, de óleo de milho. Dá pra ver aí? Isso, ó, uma colher pequena de, quem sabe o que é? Hum, tem um cheiro tão gostoso, essência de baunilha, né? Então, uma colherzinha de chá da essência de baunilha. O modo de preparo, a professora Bárbara vai mostrar pra vocês, tá bom? Então, esses são os ingredientes. Olha só que legal. Ovos, aveia, o milho, o óleo de milho, as bananas, mais duas colheres de sopa de fermento em pó, tá bom? Ó, colher de sopa, não esqueçam. E, quem quiser, pode colocar uma pitadinha de canela, tá bom? Boa receita pra vocês. Agora é com a professora Bárbara. Beijão, tchau, tchau. A Bárbara vai mostrar como nós vamos fazer, tudo bem? Vamos cortar a banana. Lembrando que, para cortar a banana, precisamos de um adulto, porque nós vamos usar a faca. Combinado? Depois de cortar a banana, nós usamos quatro bananas. Só que a Bárbara só cortou duas. Por quê? Porque essas outras bananas, nós vamos colocar na forma, tá bom? Então, essa banana que a Bárbara cortou, a gente vai colocar aqui no liquidificador. A Bárbara já colocou aqui a banana no liquidificador. Se você estiver em casa também no processador, tudo bem. A Bárbara vai colocar os ovos. São quatro ovos. E também meia xícara de óleo. Combinado? Sempre com a ajuda de um adulto, tá bom? Vamos ligar o liquidificador? Vamos. Olha só, terminou. Assim que a gente bater tudo, nós vamos colocar em um repratado. Hummm. E aqui nessa massa, nós vamos colocar as duas xícaras de aveia. Eu vou colocar uma colher de canela em pó. Uma colher de sopa, tá bom? Nós vamos colocar uma colher de fermento. Nós vamos misturar. Essa parte vocês podem, tá bom? Agora, eu vou cortar a banana para colocar na forma. A forma, a Bárbara untou com margarina e farinha, tá bom? Então, prestem atenção. Faca somente na presença de um adulto. Nós vamos colocar na forma. Pessoal, nós vamos colocar no forno por aproximadamente 15 minutos, tá bom? Lembrando que com a ajuda de um adulto, tá bom? Olha, pessoal, como ficou o bolo. Que delícia. Fofinho. Bem macio. Olha, cheirinho de banana. Uma canelinha em cima. Espero que vocês gostem. Hummm. Um, eu não vou colocar no forno por aqui. Um, eu 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 vou colocar no forno por aqui.